Se no mundo te sentes cansado, enfadado também de viver Se alegria não tens na tua alma, confessa que sempre Jesus tem poder Ele chama e socorre o aflito, que esperança no mundo não tem Ele quer te salvar, meu amigo, de evitar o perigo, porque tu não crês Grande amor Deus por ti revelou, em Jesus que tuas culpas pagou Quantas vezes foi ele humilhado, não sendo culpado, pois nunca pecou Se no mundo cristal vai jurando, tropezando com o peso da cruz Se com fé persistir caminhando, terá pela frente o caminho de luz Eis a grande esperança do crente, e de quantos confiam em Deus Jesus Cristo é o amigo excelente, que salva, perdoa, conduz para o céu Grande amor Deus por ti revelou, quem Jesus tuas culpas pagou Quantas vezes foi ele humilhado, quantas vezes foi ele humilhado, não sendo culpado, pois nunca pecou Grande amor Deus por ti revelou, em Jesus que tuas culpas pagou Quantas vezes foi ele humilhado, não sendo culpado, pois nunca pecou Quantas vezes foi ele humilhado, não sendo culpado, pois nunca pecou Obrigado.